Música No solidário, a cada um, a cada uma que aceitou o convite, poder participar dessa jornada de reflexão sobre o momento que estamos vivendo, dizer a nossa satisfação, agradecer o convite, a oportunidade e, sobretudo, poder compartilhar as diferentes interpretações sobre esse momento com essa mesa tão valorizada que temos aqui. A minha abordagem, nesses 15 minutos que tenho, já nem são mais 15, se eu até... Procurará oferecer aqui elementos que possam buscar entender tanto 92 como 2016 a partir de movimentos mais de natureza estrutural, como se nós estivéssemos diante de placas tectônicas se mexendo e que produziram eventos importantes, políticos, como aqui os dois eventos que estão em referência, o de 92 e de 2016. Uma abordagem, a meu modo de ver, que está diretamente relacionada a três alterações profundas que nós estamos vivendo no Brasil. Uma primeira razão a explicar 92 e 2016, a meu modo de ver, está diretamente relacionada a uma transformação profunda do capitalismo brasileiro. É sempre difícil, nós que estamos vivendo, diferentes gerações, vivendo a sociedade de identificar essas transformações de uma forma mais precisa. Os historiadores sempre destacam que é necessário um certo afastamento temporal para poder ter uma melhor interpretação. Mas o que eu quero chamar a atenção, até utilizando como referência, Sérgio Buarque de Holanda e o mesmo Celso Furtado, que o Sérgio Buarque, em raiz do Brasil, olha o Brasil do passado e percebe que a evolução, sobretudo econômica, da sociedade brasileira, deriva justamente de uma espécie de processão de milagres. Ou seja, o Brasil foi constituído a partir de milagres, milagres econômicos, os ciclos econômicos, como preferem alguns outros intérpretes, que seriam justamente momentos de expansão econômica, expansão da sociedade e assim por diante. O Celso não discorda, pelo contrário, reafirma essa interpretação, mas ele também tem um olhar não apenas para a fase de ascensão do ciclo econômico, mas, sobretudo, a fase de descenso do ciclo econômico. E, a nosso modo de ver, nós estamos, desde o início dos anos 80, desde 81, num ciclo de descenso do capitalismo brasileiro. Ou seja, como tivemos o ciclo do ouro, o ciclo da cana, tivemos o ciclo da industrialização. Ou seja, estamos vivendo uma fase de desindustrialização, uma fase... Se nós pegarmos de 1981 a 2016, a economia brasileira cresceu, do ponto de vista da evolução do seu PIB, apenas 2% em média ao ano. Teve períodos que cresceram mais, períodos que cresceram menos, na média 2%. E, se você coloca a população, o crescimento per capita, foi de 0,7%. É praticamente o crescimento que teve a República Velha no Brasil. Então, a meu modo de ver, nós estamos vivendo uma transformação profunda em que você tem uma queda dramática da burguesia industrial, que teve um papel importante durante a industrialização. Ao mesmo tempo, essa fase de descenso da economia brasileira, diante de um momento de transformação mais rico, inclusive, no capitalismo mundial... Eu nem vou ter tempo para entrar nessa questão, mas eu quero só olhar aqui o caso brasileiro. Essa fase de descenso do capitalismo brasileiro se dá, inclusive, pelo esvaziamento do São Paulismo, que foi o modo de dominação do Brasil entre 1870 aos anos 90. Em que São Paulo foi constituído, simbolicamente, mas também com concretude, na ideia de uma locomotiva que puxava o Brasil. E que, de maneira geral, os governadores sonhavam em produzir São Paulo, copiar São Paulo. Então, São Paulo como uma espécie de modelo de integração da dominação interna. O exemplo mais dramático do que eu estou querendo chamar a atenção ocorreu durante o regime militar, que nós montamos uma mini São Paulo no meio da floresta amazônica, que foi a Zona Franca de Manaus. É inimaginável, mas dentro dessa perspectiva do São Paulismo, em que você teve o poder econômico, o modelo de industrialização concentrado em São Paulo, não descentralizado, isso é uma opção política, derivou do acordo de 1932 da Revolução, ou contra a Revolução aqui de 1932, o acordo com o Getúlio. Bom, tem muitas coisas para falar, mas o que interessa é chamar a atenção, que, simultaneamente a essa fase de descenso do capitalismo, nós temos o esvaziamento de São Paulo como objeto de dominação interna. É claro que a dominação é financeira, e é financeira em São Paulo. É claro que a dominação tem uma parte importante do agronegócio, mas o agronegócio e a dominação financeira conectam o Brasil com o mundo e não dão uma integração regional. E nós tivemos, nos anos 2000, um crescimento diferente do ponto de vista interno do nosso país. As regiões que eram consideradas problemas, como o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste, foram as regiões que mais cresceram, e produziram novas elites locais e que não se identificaram com a estrutura de representação de interesse que nós temos hoje. Isso está dando uma desconexão, porque, ao meu modo de ver, o que nós estamos vivendo, e é fruto de 2016, é uma crise de legitimidade, uma crise de projeto hegemônico. Não tem projeto, é uma crise de projeto. Então, esse é o primeiro elemento, ou seja, umas transformações profundas no capitalismo brasileiro e o que aponta como futuro, o que é? É a continuidade, a dominação financeira e o agronegócio. Isso não dá país, isso não dá sociedade. O segundo elemento que eu quero aqui destacar está relacionado a transformações profundas da sociedade brasileira. Transformações que colocam questões novas, ao qual o mundo da política, o mundo do sindicato, o mundo das instituições estudantis, o mundo que foi constituído de representação de interesse, não consegue conectar. Está certo? Há um descolamento das instituições de representação de interesses diante das transformações da sociedade. A sociedade não se vê representada nessas instituições. Está certo? Isso dá um vazio enorme, um descrédito na política gigantesco. Na política, para dar o exemplo do concreto dos partidos, mas não são só os partidos. Podia falar dos sindicatos. Nós tivemos, nos anos 2000, 22 milhões de empregos gerados e isso não significou ampliação da sindicalização, que se manteve praticamente a mesma. De cada 10 pesquisas feitas por nós aqui em São Paulo, de cada 10 trabalhadores que ascendeu a um emprego, somente dois filiaram o sindicato. Dos oito que não se filiaram, quatro dizem que não se filiaram porque o sindicato é um bando de pelego, só estão pensando neles. Dos outros quatro que disseram, não, o sindicato é coisa importante, é fundamental para a organização da nossa classe, o sindicato nunca passou aqui no lugar em que eu trabalho, eu nem sei onde é que é o sindicato, eu sei o endereço da justiça de trabalho, mas o sindicato eu não sei. E podia falar de outras, eu não vou aqui cansá-los, abusá-los. Mas o que eu quero chamar a atenção é que há uma mudança na estrutura da sociedade brasileira. Que mudança é essa? A primeira mudança diz respeito justamente à questão da transição etária. Nós tínhamos em 1990, quando foi feito o impeachment do Collor, 34% dos brasileiros tinham até 14 anos de idade. Hoje nós temos 21, quase 22% da população com até 14 anos de idade. Em 2030 seriam 12% da população com até 14 anos de idade. Nós vamos ver uma fase inimaginável que começará a sobrar escolas, o que daria condições agora de implantar um sistema de ensino de qualidade integral, de tempo integral. Mas o que está ocorrendo é que, na verdade, estão fechando escolas. Uma sociedade que, de certa maneira, aponta por uma outra perspectiva, que é a mudança na estrutura das famílias, o crescimento das famílias monoparentais, famílias constituídas de um adulto e uma criança, esse adulto geralmente uma mulher quando não um idoso. Famílias, estruturas de famílias que não, na verdade, reconstituem a sociabilidade. Nós estamos gerando uma sociedade profundamente violenta, uma sociedade que não tem diálogo, não tem tolerância, o crescimento das redes, das tecnologias de informação e comunicação são muito importantes, mas estão produzindo comunidades homogêneas que não aceitam a diversidade. No Facebook, eu só tenho os amigos que pensam igual a mim, eu não tenho os que pensam contra mim. E esse é um problema sério, está certo? Uma sociedade que, na verdade, forma corporações que não têm espaço e condições, na verdade, de avançar na diversidade, na tolerância, no debate. Então, resulta da mudança da estrutura da sociedade brasileira. O aumento da longevidade. Hoje nós temos 4 milhões, 4 milhões, 4 milhões da população com 80 anos e mais de idade. Em 2030 serão mais de 20 milhões. É uma outra sociedade. Uma sociedade pela qual, o que nós temos a dizer para as pessoas que estão envelhecendo? As nossas cidades não têm passeio público. Há um afastamento intergeracional do ponto de vista etário. A questão do trabalho. O trabalho predominante no Brasil não é o trabalho mais material, o trabalho que, resultado do esforço físico e mental do homem e da mulher, produz algo concreto, palpável e tangível. O que mais a expande, 80% do emprego, quando o Brasil gerava emprego, era trabalho imaterial. É o trabalho no setor terciário, nos serviços. Trabalho que não resulta em nada concreto, palpável e tangível. É uma outra classe trabalhadora. É uma classe trabalhadora submetida a um grau de alienação brutal e de exploração inimaginável. Porque se está se trabalhando cada vez mais jornadas maiores. Se trabalha no local de trabalho e leva o trabalho para casa. Se dorme com o trabalho, sonha com o trabalho. E isso não tem vocalização nos sindicatos. Então, você está gerando uma sociedade apartada do ponto de vista do que está sofrendo e aquilo que está sendo defendido. Há um... Bom, meus cinco minutos finais. Vou aqui para a terceira razão, meu modo de ver, para tentar entender 92 de 2016. Que é justamente o esgotamento, a finalização da chamada Nova República. Foram 30 anos de experiência da Nova República, que foi uma construção, uma espécie de um acordo pelo alto, uma transição transada. São mais de 30 anos que não se fez uma reforma na sociedade brasileira. nenhuma das reformas. Se a gente pegar um documento chamado Esperança e Mudança, de 82, do PMDB, que era uma linha de governo, de transição, que estava claro e com algumas conexões com o projeto de reforma dos anos 60, está lá no documento, reforma, reforma agrária, reforma do Estado, reforma partidária, porque o sistema partidário que nós temos aqui é, de certa maneira, uma excrescência que veio do Golberi e do Gosto Silva, que veio do regime militar. Que permitiu que nós fizéssemos uma transição do regime autoritário sem que os derrotados fossem vistos como criminosos. E a pessoa que vai dar continuidade é aquele que era líder do partido que sustentava a ditadura. Uma transição transada, nesse sentido. Uma transição, um modelo de governança, que dura mais de três décadas, está certo? Que é sustentado em quê? Em governos de conciliação de classe. O governo Collor foi uma tentativa de ser um governo de classe e não de conciliação. E, a meu modo de ver, ele teve uma reação. A sociedade, naquele momento, estava... Respondeu nesse sentido. A meu modo de ver, a possibilidade de você ter continuidade de governos de conciliação se esgotou na eleição de 2014, porque a eleição não mais resolveu, para os derrotados, a possibilidade de continuar da democracia. Não é um fato novo. A UDN, União Democrática Nacional, surgida em 1945, também defendia a democracia, desde que a democracia permitisse a ela vencer. A UDN moderna perdeu quatro eleições e saberia que não teria condições de vencer, a não ser através do terceiro turno, que é o que nós estamos vivendo agora, que permitiu um governo dos 100 votos. Se fosse 100 com C, ainda estava razoável, mas são 100 com S. Nós voltamos ao quê? Ao século XIX. O que foram os governos do século XIX, ou pelo menos da República Velha? Eram governos de homens, brancos, porque também não tinham voto, era democracia censitária, votava 3% da população, tudo eleições fraudadas. O que é objeto da eleição, o que é objeto da política, não passa aos interesses do povo. Então, a meu modo de ver, há um esgotamento da possibilidade de governo de conciliação. O que está sendo feito agora é um governo de classe, que deixa de fora os vários setores. E coloca, como bem prisou aqui o Ciro, em cheque a Constituição. Não é toda a Constituição, é uma parte dela. Porque a Constituição, de certa maneira, é resultado desse acordo que permitiu a transição da ditadura para a democracia. Lá tem duas questões, para mim, estratégicas. Está dito duas coisas seguintes. As despesas financeiras são incomprimíveis. Tanto é que a proposta do Temer é que as despesas primárias, que são aquelas que excluem as despesas financeiras, deverão seguir, no máximo, ao limite da inflação. As despesas financeiras estão livres para crescer a quantidade que quiser. Isso está na Constituição. O Banco Central faz a proposta orçamentária do giro da dívida e manda para o Congresso e ninguém diz nada. É imexível, como diria um grande ministro do trabalho, do governo, do Collor. Do Collor, né? Que saiu do governo porque disseram que ele andou usurpando 30 mil dólares. Então, faz muito tempo, né? 92, inflação e tal. Então, ali se demarcou que o rentismo estaria sendo financiado e justificado com base na Constituição. E, ao mesmo tempo, para soldar esse acordo num capitalismo que não cresce. O que soldou foi justamente a possibilidade de você fundar os recursos para a área social. A Constituição de 88, ela abre os complexos da Seguridade Social. Esses dois eventos significaram, necessariamente, a ampliação do papel do Estado como grande transferidor de recursos. Porque o Estado, de certa maneira, é um intermediário. Ele arrecada e distribui. Então, para viabilizar isso numa economia que não cresce, o que foi feito? Foi feito um aumento substancial na carga tributária. Nós saímos de uma carga tributária ao redor de 22, 23% do PIB e vamos a uma carga tributária de 35% do PIB. Esse aumento na carga tributária, 12 pontos percentuais, mais ou menos, significou 60% para ampliar o gasto social. Nós saímos de um gasto social, quando encerra o regime militar, em 13% do PIB e vamos ao gasto social, que representa hoje 23% do PIB. E saímos de uma despesa com juros de 1,8% do PIB para uma despesa com juros com 8%, mais ou menos, dependendo do ano. O que ocorre que eles sabem que, nesse modelo que nós estamos hoje de capitalismo, não tem crescimento possível. Essa tem um crescimento medíocre. É um voo de galinha. Portanto, o que está em jogo, ao meu modo de ver, é, nessa proposta de redução ou de colocar as despesas não financeiras para crescer no máximo de 6%, abrir uma oportunidade de tirar uma parte do social para sustentar o rentismo. É isso, o DRU, a DRU, eu diria o seguinte, eu até aceitaria, tudo bem, vamos ao programa tema, aceitamos que todas as despesas do governo vão crescer até a inflação, o que significa colocar os juros, o despesa financeira, porque eles têm a SELIC, que é basicamente o quê? A inflação mais um ganho real. Isso é o mínimo, porque outras formas de rentismo dão valores muito maiores. Então, isso não foi colocado. Então, o meu modo de ver é essa questão, ou seja, nós estamos diante de uma crise de legitimidade que resulta dessas transformações e essa crise também é uma crise de projetos para o país. Eu encerro aqui, dizendo que, de 1985 para cá, nós não conseguimos construir uma maioria política estável. De maneira geral, são maiorias pontuais, que atendem situações ali colocadas, certo? Nós conseguimos fazer como, ali em 30, se constrói uma maioria que vai basicamente até os anos 70. Essa é uma grande dificuldade, não é? Em que quando se mistura projeto de poder sem projeto de nação. E aí, para sustentar o teu projeto de poder, o que aconteceu nos governos de 1985 para cá é tomar lá da cá. Isso se esgotou. Então, essa é a questão maior. Lutar para fora Dilma é o que nós precisamos fazer, está certo? Vem a... Fora Dilma, não. Ninguém falou nada. Pensei que eles estavam prestando atenção. Mas ficou bem explicado. O contexto foi correto. Fora Temer, a meu modo de ver. Vem a Dilma, mas com outra política econômica. E construir essa política econômica, que pode ser um desenho do que nós queremos com o país, com a sociedade. Um exemplo concreto foi Juscelino. Eleito em 55, tinha 32% dos votos, não tinha maioria no Congresso. E o governo que ele vinha substituir, que era o Café Filho, tinha feito um acordo com o FMI, que era um programa de ajuste fiscal. Ele olhou, ah, isso eu não vou fazer nada. Ele construiu o Brasil, 50 anos em 5, o plano de metas, com o povo, conversando com o povo, e aí ele pôs a maioria no Congresso. A Dilma tem condições de fazer isso, certo? Nós estamos vivendo um campeonato. Nós tivemos uma primeira derrota. Ela não é definitiva. Ela pode ser superada logo mais. Vai depender da capacidade de nós continuarmos executando com força, com vigor, o que a Sociedade Viva Brasileira é, mas mais do que isso, em torno de um projeto nacional. Muito obrigado. Aplausos 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 Aplausos